E aí Peguei né Zoe So Caralho, salva Ela não vai te responder, filho Caralho Beleza Você vai ver só Você vai ver só Que porra é essa, mano? Gosto Caralho Sim, bora Let's bora Let's bora Mano, não dá pra juntar esses dois não E criar Ah, salva Bagostinho Ah, beleza Mano, olha o jaré, velho É... O que que faz, então? Tem que esperar aí Calma aí, eu não vi isso aqui Vamos ler Como até essas coisas Corpo exigente Cabeça, não Só que elas Acerte quantos tocos rápidos você conseguir? Esquerda, direita Esquerda, direita Direita e jab Jápido é o melhor Direita, esquerda Direita e esquerda Da nocaute É fácil esmagar a cabeça no chão com o pé Se abaixa e chega perto Por trás Quando estiverem Olhando pra acabar com ela Rapidinho É de verdade? Não, aquele ali na frente É de verdade Opa, beleza Beleza Acabou? Não, tem mais um Tem mais um galho Oxi Ah não, a perninha Tá, agora você vai ficar andando, né? Ai, minha bunda Ele tá vivo ainda Ou é outro Quem, menino? Todos morreram já Ai, caralho Que susto, filha da puta Acho que tem mais um Podia passar esse aqui Sem matar ele, eu acho Me viu? Não Por embora? Tá bom, então Não dá Ai, tem coisa ali, mano Será? Não, nem fudendo Que tem dois jarés, né, véi? Ai, tem dois jarés Ai, tem dois jarés Ai, tem dois jarés Que gachura você andando nesse jogo? Por quê? Nossa, eu tô com tanto bicho Salva Porque não dá pra ver Não vou dar nada não, mano Alguma coisa aqui embaixo Ai Alguma coisa aqui, mano Que susto, caralho Paralho Que susto, cara Acordei Tinha dado Tinha dado uma escorregada na cabeça Um ataque ali, bicho grande O jebe direito, o jebe Matei Tinha 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 Não dá demônio Queria me matar, seu cuzão Nossa, esse bicho é muito chato Onde eu parei, Brasil? Ah, nem fudendo Ah, nem fudendo Que isso? Beleza, Naruto Caralho Ah, não fudendo Come, bicho, come Comeu? Ah, não fudendo Caralho Caralho Você pisou no saco dele Você é marco Ah, não fudendo Ah, não fudendo Ah, não fudendo Ah, não fudendo Olha, tem um bagulho vermelho ali Quanto está que eu estou Cinco Vou pegar FG de campeão Cinco por cento do poder de ataque Ah, não fudendo Ah, não fudendo Muita coisa Muita Muita coisa O que é isso? Acho que o Jarek ia comer madeira... Ah não! Tu não! É chato pra caralho! Toma o Mestre! Toma o Mestre! Poxa, eu não vi aquilo ali, não. Acho que sou um inglês. Esse aqui é outro lugar. Esse aqui é outro lugar, ah, esse aqui é outro lugar, porra. Ih, vai ter combate. Que? Lanterna? Acho que eu tô louca. O que é isso? O que é isso? Um... O que é isso? Um... Sai, 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 sai! Sai, sai, sai. Caralho, cara! Caralho! Ah! That's a goddamn sacrilege. Caralho, é o Jack, mano? Caralho, era o Jack, caralho. Isso não é incrível que o Jack teve uma caralho de transformações, né? Caralho, é o Jack, não lembra o seu rato? Não faça isso, não faça o Jack! Deixe-me sair daqui! Eu sou a família! Como você pode fazer isso comigo? Deixe-me sair daqui, Jack! Tudo isso que o cara morreu no final, puta que pariu! Não morri nada, mano! Olha aí, vivaço! Caralho! Oh, hell, Jacky boy! O que aconteceu com você? Como você tem o seu filho da �. O que diablos? Tremendo rota! Uba! Uba! There you are, you son of a bitch. Let's do this. Que porra é essa? 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 Nossa, nem foda-me. Que porra é essa? Preciso de uso. Maravilha. 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 Nossa senhora, o velho tá bravo. Maravilha. 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 Mano, que porra de música é essa de herói? Tudo bem que ele tá salvando a sobrinha dele, mas né? Ai que bonitinho! É, o Homem de Ferro, tá alto pra caralho. Ai, olha onde é, ó. Olha que lugar é esse. Vem, não, caralho. Só vai os três, irmão, caralho. Opa, opa. Caralho. Eu sou inevitável. Jesus, o que aconteceu aqui? Parede celular, causando ativação anormal da rota ERK, pra alcançar a divisão celular forçada, regenerando rapidamente o tecido danificado. Porém, as repetidas divisões celulares causam um colapso de estrutura intracelular, levando ao efeito de lodo que observamos nas amostras de tecido coletada. Nossa hipótese atual atribui isso às células, alcançando o limite de HIFIC. Observação. As amostras dos outros membros da família, a esposa, a Margaret, o filho Lucas e a Fica Zoe, não exibem as mesmas propriedades extremamente regenerativas. Os sintomas podem variar de paciente pra paciente. São necessários mais estudos. Nome do produto? O AMG78. Ah, isso aqui que eu tô usando, né? Desenvolvido pra auxiliar o transporte de equipamento apesar de suprimentos. Quando equipado, os impulsos nervosos do usuário são detectados e sincronizados com o atuador. Permitindo que a potência máxima exceda 50 cavalos. Os amortecedores de primeira reduzem a zero o recurso sentido pelo usuário. Vigilas vãs técnicas, potência máxima. Foda-se. Nossa senhora, calma aí. Quase que eu perco tudo. Vou pegar tudo, filhos. Just you wait, Jack. Zoe's coming with me. Zoe! Zoe! Zoe, wake up, wake up! O caralho, Jackboy. O caralho, Jackboy. I'm gonna put you out of your misery. Bring it on! Charge. 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 Complete. Hey, you ain't cheating now, are you? Charge. Complete. Charge. 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 Complete. Charge. Charging. Filha da puta. O que é isso? Tem vida! Tem que ter vida, tem que ter vida. Charging. Charging. Charge complete. Nossa boa mulher! Você lembra o tempo que eu brilho a cabeça quando eu era criança? Você lembra quando eu coloquei a cabeça? Você lembra quando eu coloquei a cabeça? Charging. Charge complete. Caralho. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Caralho. Charging. Caralho. Demônio. Caralho. Demônio. Caralho. 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 Caralho! Caralho! Charging. Charge complete. Charging. Charging complete. Mano, é impossível! É impossível! Proteger nesse jogo, velho. Charging. Charging. Charging... What's wrong? Charging. Episode 1 Eu vou sair da família, irmão! Acabou? Ah, sacanagem, né, mano? Cadê ela? Nossa senhora, agora que eu vi que tá sem um pedaço. Ah, e aí, mano? Ah, tá aqui. Nossa, eu nem vi ela, velho. Ah! Wake up, Zor! Joe? O que aconteceu? Você está bem? Eu estou bem, não se preocupe com mim. É tudo agora. Go, 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 go! Não se move! Pegue suas mãos! Pegue! 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 Pegue suas mãos! Tudo bem. Você deve ser Zoey Baker. Quem é?" Cris Cassicolante. Cris Redfield. Já estão procurando você todos esses dias. Estamos aqui para te ajudar. Você vai estar bem bem. Eu fui trapos com os monstros por três anos. Todos eles tentaram me matar. Eu não posso acreditar que o time foi over. Você tem que saber. De algum lugar, eles ainda iriam a sua família. E eles amaram você. Especialmente o seu pai. Mesmo nos últimos dias. Nós nos encontramos. Ela é um filho difícil. Claro. Espere. Alguém quer falar com você. Zoe! Zoe, você está lá? É você! Eu não acredito em que você realmente conseguiu. Nós dois fizemos. Você não esqueceu de mim. Eu disse que eu ia enviar ajuda. E eu sempre mantenho minhas promissões. Obrigado, Ethan. Muito foda, muito foda. Muito, é muito foda. Dificuldade normal. Mas eu corri. Salvamentos, três. seiscentos e quarenta e um socos caralho mano eu comprei uma lâmina espiritual a dificuldade de ou deve morrer foda foda